Acho que a maioria dos miúdos neste momento com 13, 14 anos nem sequer sabe... Que canais é que existem? Não consigo imaginar como é que eu poderia ser... Se tivesse acesso a tanta informação e a tanta escolha. E cada vez mais estás a passar a comunicação escrita para a comunicação em vídeo e visual. Está tudo online, está tudo o que eu quero. Quero ver YouTube, quero ver Netflix. A geração mais nova não vê televisão. Vêem o que eles querem, onde eles querem, como eles querem. Consome YouTube a toda hora. A televisão como nós a conhecemos não lhes diz absolutamente nada. Eu diria mesmo que está condenada a ser residual. Cada vez mais nós vemos uma série na Netflix e já não vamos querer ver a novela de não sei o quê. Porque está muito mais bem feito, o argumento é muito melhor. Partilhar os conteúdos também online e fazer uma boa estratégia de mídia online. Que ainda não vejo nenhum canal de televisão a fazer. A minha geração também já quase não vê televisão. Eu não vejo quase televisão nenhuma. Eu não tenho a grande fé na capacidade de televisão para me surpreender agora. De dizerem tipo... Agora temos um canal da RTPnet que é tudo online. A decadência da televisão broadcast. Não há televisão nenhuma que é um modelo decadente. Eu estive agora numa disciplina de licenciatura em que o trabalho que os alunos tiveram que fazer... Era mesmo pensarem num canal de televisão que estivesse a ver com eles. E isto é feedback que eles deram. Nós não vemos televisão. Não vemos televisão. Portanto estamos a falar de minutos de 18 a 19 anos. Não veem televisão. Tchau. 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 Tchau.